Uma pele bonita e radiante é o desejo de muitas pessoas, mas para conquistar os resultados desejados, além dos cuidados externos, como limpeza e hidratação adequadas, a alimentação desempenha um papel crucial na saúde da pele. Eu sou Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia, e conto neste vídeo alguns alimentos que deixam a pele bonita e ajudam a terminar a produção de colágeno. Começando nossa lista, temos peixes como salmão, atum e sardinha, que são ricos em ômega 3, um ácido gráfico que estimula a produção de colágeno e reduz a inflamação na pele. Além disso, esses peixes são fontes de proteína de alta qualidade, essencial para a construção do colágeno. Outra dica para manter a pele limpa são frutas cítricas como laranja, limão e outras. Elas são ricas em vitamina C, um nutriente essencial para a síntese de colágeno, e que também é um antioxidante poderoso que combate os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce. Outros alimentos que ajudam a renovar a pele são os vegetais como espinafre, couve, rúcula e outras folhas verdes. Isso porque eles são fontes de clorofila, um composto que ajuda a estimular a produção de colágeno. Esses vegetais também são ricos em antioxidantes e vitaminas que promovem a saúde do rosto. Agora, se você quer turbinar ainda mais a produção de colágenos, os morangos, framboesas, amoras e mirtílios também são uma boa opção. Os alimentos ainda são ricos em antioxidantes como os flavonoides, que ajudam a proteger o rosto contra os danos causados pelos radicais livres. Se é uma pele limpa que você procura, as castanhas, amêndoas, nozes, tias e linhaças também podem ajudar com isso. Essas sementes são fontes de ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, que ajudam a manter a pele hidratada e estimulam a produção de colágeno. Por fim, a soja contém isoflavonas, compostos que têm propriedades semelhantes aos estrogênios e hormônios femininos. As isoflavonas da soja ajudam a preservar o colágeno e a elasticidade do rosto, além de proporcionarem benefícios anti-inflamatórios. Gostou desse vídeo? Então nos siga aqui no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos. Até mais!